Jornal da Manhã. Entrevista. E como anunciamos há poucos minutos, já em nossos estúdios, vereador Francisco França. Bom dia, vereador, tudo bem com o senhor? Bom dia, Rosana, bom dia, Francisco, bom dia, o Sepa, o Grilo, a Cida, bom dia a todos nossos ouvintes, tudo bem, graças a Deus. E a sua assessora, né? A assessora André, que tá acompanhando aqui. Ah, André, obrigado André pela visita. É, e estamos aqui começando um novo ano, uma nova história, um novo momento do Brasil, né? Como é que o senhor sente, já que o senhor falou desse momento, deixa eu só explicar um pouquinho do currículo do vereador França, né? Ele está em seu quinto mandato consecutivo, pelo Partido dos Trabalhadores, foi presidente do Sindicato dos Condutores de Sorocaba e região e é vice-presidente do Sindicato hoje. E presidente da Federação dos Trabalhadores em Transportes e Trânsito do Estado de São Paulo. Seu primeiro trabalho foi como cobrador, por isso mesmo tem essa, esse carinho, essa história tão forte dentro do Sindicato dos Condutores. Como é que o senhor sente esse momento, vereador? Nós estamos assim, é, é, percebendo o caminhar desse início de, de, de governo do, do presidente Lula, é, aquele terrível, né? Nefasto oito de janeiro que certamente vai marcar a história da democracia brasileira. Como é que o senhor sente este momento e as atuações do presidente quanto a este tema? Eu acho que, Kiko, que é um momento importante pro Brasil, eu acho que a eleição do presidente Lula, aqui, tirando as paixões, é, isso traz um, um, um novo, um novo olhar pro Brasil, um novo olhar pra questão social, pros trabalhadores, pra aqueles que mais precisam e principalmente pro mundo. Quer dizer, o que o presidente Lula tem feito nesses vinte e três dias de governo, é, mostra realmente o que vai acontecer no Brasil. O Brasil, é, volta a ser protagonista do mundo, o Brasil volta a cuidar do meio ambiente, o Brasil volta a cuidar do dos povos mais necessitários, que é quem mais depende do governo, principalmente, o Brasil terá, com certeza, um desenvolvimento melhor com o apoio mundial que o presidente Lula tem. Então, eu acho que é um momento, assim, fantástico pra história do Brasil. Olha, nós temos duas vertentes importantes, né? Nós temos o negro, nós temos os povos indígenas, né? Isso mostra que aquele que mais sofreram as dificuldades e os indígenas, os donos originários da terra que foi invadida pelos portugueses, né? Quer dizer, pela primeira vez a gente vê um olhar necessário, né? Essas duas, essas duas comunidades que a gente percebe a carência. Não, não tenho dúvida, basta ver o próprio ministério. O Lula cria o ministério dos povos originários, principalmente pros indígenas, e nós vimos nesse fim de semana a catástrofe que tá com os Yanomami, quer dizer, é vergonhoso pro Brasil, é, é, essas imagens que já rodou o mundo nesses últimos dias. Parece Etiópia, né? É uma coisa que a gente nunca imaginou acontecer. Eu nunca imaginei que no Brasil teríamos fome naquelas proporções. Nesse grau, né? Naquele grau, quer dizer, é um negócio assim envergonhoso, aquele envergonha e mais do Brasil. Mas graças a Deus o presidente Lula, o ministério da saúde. E vai a partir de hoje, a cestas básicas chegam já a partir de hoje. Chegam a partir de hoje, a Fábio vai estar transportando e nós vimos ontem nas redes sociais pessoas criticando a Fábio por tá fazendo isso, quer dizer, é um negócio absurdo, dos absurdos, mas tenho certeza que aquele povo, não só aquele povo, todos os povos indígenas do Brasil vão ter uma atenção especial, um ministério próprio pra cuidar deles, que são nossos, os verdadeiros donos do Brasil. Então, espero que, espero não, tenho certeza que aquele povo será bem cuidado e aquele povo sairá dessa situação o mais breve possível. O estado de campanha, como você falou, tá indo pra lá, toda assistência indo pra lá, você leu aqui, é um pouco antes, o mais médico tá sendo agilizado pra colocar saúde. Se não tiver brasileiro, vai mais médico. Se não tiver brasileiro, vai estrangeiro, quer dizer, o importante é que a população seja cuidada, não importa se é por brasileiro ou estrangeiro, o importante é que seja com gente competente e preparado pra isso. Então, e os negros a mesma coisa, quer dizer, você vê o ministro da, da, dos direitos humanos é o negro, é, não por ser negro, mas ter uma capacidade, ter uma experiência, ter um currículo pra isso, você pega o presidente da Fundação Palmares, que foi um grande, uma situação terrível numa, no governo passado, agora tem lá uma pessoa preparada, um negro, mas eu sempre falo, não é por ser negro, por ser indígena, a pessoa tem que ser preparada, tem que ter capacidade e eu acho que isso o Lula conseguiu, pelo menos os ministérios principais, eh, nas autarquias principais, colocar pessoas com currículo, com capacidade pra mudar a história recente do Brasil. Eu, eu tenho uma, uma visão, eh, interessante nesse aspecto, pelo menos pra mim, eh, que determinados ministérios que o presidente do Lula criou, e, e eu acredito muito nisso, né? Acredito inclusive no poder do presidente e dos ministros. Mesmo que aquele ministério tenha pouco dinheiro, tenha pouco, mas se ele tiver uma ação, ele tem um poder que ninguém tira, ele tem o poder do púlpito, de falar, de dar exemplo. Então, nem sempre o presidente pode, em leis, fazer tudo, mas ele pode, através do microfone, através da cobertura que a imprensa faz, plantar, eh, situações importantes pro Brasil. Eu não sei como é que o senhor, eh, encara. Às vezes não tem, tudo bem, o ministério não tem muito dinheiro, mas vai ter ação, vai tá presente, vai tá criando fatos, vai tá. O mais importante que o dinheiro é você ter alguém comprometido com aquele determinado segmento e procurando solução. Nem todo o problema resolve-se com dinheiro, mas resolve com boa vontade, com inteligência, com negociação, com diálogo com outros ministérios, com, eh, é, principalmente nessa questão social, existem muitos fundos internacionais e se você tem alguém focado naquilo, ele pode correr atrás e vai, com certeza, melhorar a situação desses segmentos. Bom, como é que o senhor, como, eh, presidente da Federação dos Trabalhadores em Transporte e Trânsito do Estado de São Paulo, né, eh, como é que o senhor encarou essa parada das estradas? Tem a ver com o, o, o sindicato ou foram pessoas que não são ligadas aos sindicatos que pararam as nossas estradas pós-período eleitoral. Qual é a visão e qual é o posicionamento, eh, do sindicato, inclusive o senhor que é presidente da Federação dos Trabalhadores em Transporte e Trânsito do Estado de São Paulo, eh, tem visão desses movimentos e se eles podem realmente acontecer ou há muito preparo no sentido de que isso não aconteça? Uma coisa é bom deixar claro, Francisco, esse movimento das estradas não foi feito por caminhoneiros autônomos como tentaram jogar. Foi feito por alguns empresários. Infiltrados, tudo agora tem infiltrado, quer dizer, eles precisam assumir suas responsabilidades, essas paradas nas rodovias foram grupos extremistas que fecharam as rodovias e automaticamente você fecha uma rodovia, se atravessa um caminhão, tudo para, mas não foi nada organizado pelos caminhoneiros como foi greve espaçada, que tinha pauta, tinha reivindicação. O óleo diesel, o pedágio, a tabela de frete, então tinha uma pauta, eh, pra que eles reivindicassem. Então, nesse momento, todas essas paradas foram coisas organizadas por grupos bolsonarista, extremista, que obrigaram. Quem financiou isso, França? Você sempre tem pesquisa disso no sindicato, existe uma tendência de, de, eh, de quem estaria operando esse tipo de manifestação no Brasil? Vocês tiveram notícias na parte da inteligência do sindicato? É, na verdade, a gente tem algumas informações que já repassamos, inclusive, pro Ministério da Justiça, pra Polícia Federal, inclusive, de alguns empresários em Sorocaba, que financiaram, quer dizer, se nós pegarmos aquela parada aqui na Raposo, tinha lá centenas e centenas de quilos de costela lá pra passar, você acha que aquilo ali era o trabalhador que tava levando? Seguramente não, eu não acredito. Pois é, entendeu? Aqueles acampamentos, todas essas estruturas, quer dizer, manter aquele acampamento em Brasília, quer dizer, mais de dois meses, tem alguém financiando por trás e a Polícia Federal tá chegando, já temos, eh, eh, vários identificados, vários, eh, eh, bloqueios. O senhor acha que chega a Sorocaba? Eu não tenho dúvida nenhuma. Verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma que chega, quer dizer, a própria acampamento ali no Santa Rosália, aquilo ali é uma coisa assim, vergonhosa, inclusive, e o transtorno que trouxe no bairro, e alguém alimentou aquilo ali, os ônibus que foram pra Brasília, eh, eh, foram todos de graça, quer dizer, quem foi pra Brasília de Sorocaba, nós temos informação que ninguém pagou nada, só que alguém pagou, alguém pagou isso, entendeu? Agora, o que vai chegar, não tenho dúvida, é, em quem são esses, esses organizadores desses atos, quem bancou isso? Inclusive, eh, nós temos vereadores que no dia da manifestação, depois apagou, depois ficou com medo, mas postou, elogiando que o povo tinha assumido o Planalto, todas aquelas coisas. Aí, aí, aí é golpe, né? Aí é golpe. Manifestação silenciosa. Nós temos o próprio prefeito nosso que foi, eh, naquele ato da Raposo Tavares, inclusive, eu conversei com ele e falei, pô, isso não é papel num prefeito, isso é golpismo, entendeu? E depois ele parece que deu uma recuada, pelo menos publicamente, entendeu? Mas são coisas que não dá pra admitir, a eleição aconteceu, democracia é isso, quem ganha governa, quem perde, se recolhe e se prepara pra próxima eleição. Então, não tenho dúvida que, e a vergonha do dia oito, né? Quer dizer, aquelas imagens que correu o mundo ali, ficou vergonhoso pro Brasil, não pro Brasil, ficou vergonhoso pro grupo que perdeu as eleições, que achou que ia ter um golpe, tudo pode. Então, eu acho que, por isso a federal, o senhor acha que houve uma falha global? Porque aí ficou mostrado que, eh, não tinha ninguém no Palácio do Planalto que fica o batalhão da presidência, da, da, do comitê, eh, de gestão institucional, né? Eh, enfim, o GSI, grupo de, de, de que cuida especialmente da segurança presidencial. Ninguém apareceu, parece que em segundo o presidente deixaram a porta aberta pra que entrassem lá. Aí nós tivemos destruição em vários locais. Eh, aí também o senhor acredita que o movimento tem a mesma versão daquilo que teria no transporte coletivo, nos, nos, nos caminhões parando? Eu acho que é uma extensão de tudo isso? Sim, não tenho dúvida, ali foi o desfecho de uma coisa que já vinha sido tentado a organizar há muito tempo, quer dizer, a proposta do golpe, ele vem pelo menos há um ano, um ano e meio, dois anos atrás, sendo organizado, quer dizer, o governo só não deu o golpe no sete de setembro de vinte e um, porque não teve coragem, não teve apoio pra isso, teve apoio do povo dele, mas não teve, acredito que não teve apoio das instituições, acredito, não tenho certeza, não teve apoio internacional, então isso era um uma coisa que vinha sendo construída e ali foi o, eu digo que seria o tiro de misericórdia que eles deram neles mesmos, mas acharam que com aquilo é, é instauraria que o presidente Lula poderia chamar a GLO, colocar o comando do exército, o Lula foi muito inteligente. Se ele chama aí que ele podia tomar o golpe, né? Quer dizer, só que ele foi muito inteligente, ele interviu, ele interviu na segurança federal com civil, entendeu? E assumiu o comando da, da situação, quer dizer, o presidente Lula é, é em sã consciência. E o Flávio Dino, que tem, me parece, como juiz, eh, juiz que saiu da carreira, juiz federal, ele tem uma noção muito forte do caminho, do caminho que tem que tomar, né? Não, com certeza, eu acho que o Lula, além da, da capacidade intelectual pessoal dele, ele se cercou de pessoas competentes nos principais ministérios, que eu falo. O Flávio Dino tem todo um histórico, quer dizer, você vê que é um cara centrado, né? Um cara que anda falando besteira, eh, e vem, acredito que orientando bem o presidente Lula. Eu fiquei sabendo que o presidente Lula, eh, foi comunicado ainda, eh, aqui no interior de São Paulo, em Araraquara, foi Araraquara? Araraquara, estava em Araraquara. E que ele recebia que a situação estava meio sustentável em Brasília, e aí o ministro Flávio Dino teria falado pra ele, assine o que eu tô falando, né? Não estado de, de, de emergência, nada nesse sentido, mas apenas esta intervenção pontual e que a situação estava meio que perdida de controle naquela situação que parece que depois retomou diante das ações do ministro Flávio Dino e o o diálogo com o presidente que não se refutou a vir ao palácio com muitas destruições naquele mesmo dia fazendo, tomando atitudes lá de dentro, ou seja, mostrando que o governo não parou e não vai parar. Sim, eu escolhi falar, quer dizer, em sã consciência, qual o presidente da república que iria à noite na destruição daquela sem saber o que poderia encontrar, quer dizer, Lula é um um cidadão diferenciado, tem muita personalidade, tem perspectiva, é um cara que não se furta a sua responsabilidade e eu acho que o Lula tá muito mais centrado nesse terceiro mandato, eu acho que ele tá puxando mais a responsabilidade pra ele, até pra evitar alguns percalços que aconteceu no passado, eu tenho sentido o presidente Lula muito, muito centrado, muito sério, eh, eh, tomando as atitudes corajosas que tem que ser tomado. Bom, a gente, eh, não deixa de, de avaliar, né, questão do, do presidente Lula e também vindo agora um pouco pra Sorocaba, né? Eu acho que nós estamos há dois anos sem correção de tarifa, né? Eh, o prefeito determinou, assim determinou, eu não sei, deve estar subsidiando com recurso da, do erário, né? Mas isso tem implicado alguma dificuldade nas negociações, porque assim, são dois anos, não dá pra não ter no mínimo a correção e algum ganho, né? Por causa da inflação dos salários dos trabalhadores na área de transporte coletivo de Sorocaba. como é que tá essa relação, essa ausência de aumentos no ponto final tem de alguma forma prejudicado as reivindicações daqueles que eventualmente podem até criar uma paralisação. Como é que tá esse diálogo entre poder público, urbis e o sindicato? E as empresas? Nos últimos dois anos, que é os dois anos do governo manga, as negociações têm sido bastante tranquila. Quer dizer, embora o prefeito manga não tenha aumentado a tarifa, mas ele tem feito os subsídios, porque vamos ser sincero, quer dizer, se aumenta o salário, aumenta o diesel, aumenta tudo, a planilha de custo aumenta. Então, o custo do transporte aumenta e isso tá sendo suportado. Ele decidiu suportar com o caixa. Ele decidiu suportar com o caixa público. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que... De repente pode explodir pra frente. Vai explodir pra frente, não tenha dúvida disso. Hoje, nós temos aí pelo menos duzentos milhões de subsídios por ano pro transporte coletivo, que parte disso poderia ser superado pela tarifa, porque quando você usa o dinheiro público, o passo é subsidiar o transporte num volume muito alto, você tá tirando dinheiro de investimento de outras áreas. Mas tá tirando inflação um pouco na cidade, né? Ele tá segurando. Alguém não tem almoço de graça, alguém pra frente talvez? Não tem almoço de graça, quer dizer, quem tá pagando é a sociedade do mesmo jeito, só que imposto, só que isso prejudica aquilo, quer dizer, cada um milhão que ele joga mais no transporte, ele tá deixando de fazer algumas questões sociais, que é o que tá faltando em Sorocaba hoje. Sorocaba hoje não é, e não tá sendo pra sociedade essa maravilha que o prefeito vende eh eh nas suas lives, nas suas entrevistas, nós sabemos, nós que tamo lá na Câmara, sabemos a situação que se encontra a questão social em Sorocaba hoje, é muito grave, saúde principalmente, é muito grave, nós temos as filas enorme pra atendimento, tem pessoas, nós tamo com pessoas morrendo nas unidades básicas de saúde ou nas nas UPAs, porque não tem eh leito em Sorocaba suficiente pra atender todo mundo, então tudo isso poderia também ser melhorado se não tivesse gastando tanto dinheiro no transporte, porque tudo reajusta, não tem jeito, eu não tô aqui defendendo aumento de tarifa não, mas é uma questão de prioridade, é uma questão de escolha do prefeito. É, e que pode eventualmente lá pra frente, é como você pegar o governo Bolsonaro, tirando, desonerando os combustíveis e deixar na mão do presidente Lula na primeira vez e ele tirar, porque de certa forma a inflação ficou maquiada em função dessas reduções, é importante, não é importante, é uma questão de de decisão de governo, mas o próprio eh 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 Fernando Haddad no primeiro dia, ele queria retirar esses subsídios todos, essas indexações todas, porém eh o governo precisava de dois meses pra ver o que vai fazer, me parece que não olha o diesel, vai até o final do ano, mas a gasolina e o álcool devem retornar aos impostos a partir de março. Sim, porque você você não pode onerar os cofres públicos eh com com desonerações políticas, vamos ser sinceros. É renúncia fiscal quase. Renúncia fiscal, o que que o Bolsonaro fez? Ele ampliou o Bolsa Família e o auxílio Brasil pra seiscentos reais, mas era só até dezembro, quer dizer, ele só assumiu que iria prorrogar depois que o Lula assumiu na campanha que iria manter. A desoneração ele colocou até dezembro, por que que não fez uma política, uma reforma tributária, uma reforma fiscal pra resolver isso de vez? Aí você faz uma questão eleitoreira, coisa que nunca aconteceu no Brasil, eh você na véspera da eleição, você aumentar os programas sociais, você reduzir o imposto de combustível pra fazer baixar forçado pra ganhar as eleições, eu acho que isso foi muito grave, eu acho que felizmente o povo brasileiro percebeu e acabou não entrando nessa, mas foi uma uma situação assim, jogada muito dia. Eu não vou falar da bola pra Iara hoje, tá? Iara é nossa companheira, tá bom, você falou muito aqui, deixa o Pé nessa fala hoje, tá Iara? Ele já falou das vagas de UTIs e vagas que realmente estejam voltando aqui em Sorocaba. Bom, nós temos um intervalo comercial? Meu caro sepa, temos mais um intervalo? Porque depois eu vou voltar com um tema que na verdade foi o que é trouxe o vereador França pra cá, que estartou a vinda dele, que é a questão do Pararanga, que foi muito discutida a semana passada, a a CBA mandou um 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 comunicado dizendo que ela se precisasse ia a pôr a a vazão pra vinte e três litros eh minuto, então assim eh eh algumas coisas aconteceram, mudaram de lá pra cá, mas eu quero ver a posição do do vereador França, do Partido dos Trabalhadores aqui em Sorocaba no seu quinto mandato e alguém ligado muito à área de eh eh dos condutores, fortemente vinculado a esta esta legião de trabalhadores. Nós voltamos em alguns instantes com esta entrevista falando sobre represento do Pararanga e o que basicamente trouxe o vereador França pra esse papo com a gente. A gente volta já, sepa. Você está ouvindo o Jornal da Manhã Jornal da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. Dez da manhã. As mais pedidas. Jovem Pan. Os dez sons que bombam na Pan. E às onze da manhã. Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta a partir das dez da manhã. Na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Na vida, a gente corre muito. Pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar. Independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. A qualquer momento, a Jovem Pan invade as ruas. Invasão. Prêmios e muita animação com as lindíssimas gatas da Pan. Invasão Jovem Pan. Você já tem o novo app da Pan? Baixe agora no seu smartphone e ouça a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo. Em Brasil. App da Jovem Pan Sorocaba. Disponível para IOS e Android. Jovem Pan. O seu app. Então, antes de comprar, passe na Star. Tintas. Os melhores preços e a linha completa das marcas Souvenir e Luxe Color, você encontra aqui. Star Tintas. No Gana Padilha, três sete e meia. Vila Hortência. Ligue três, dois, dois, quatro, quarenta e oito, quarenta. Porque você já sabe. Então, antes de comprar, passe na Star. Tintas. Em Sorocaba. Rádio é Jovem Pan. Maquilagens. Há mais de trinta anos trabalhando com laxes treliças, laxes painéis e placas duplas. Com profissionais experientes e qualificados pra melhor atendê-los com as melhores soluções pra sua obra com economia e segurança. Em Sorocaba, região, ligue quinze, três, dois, três, sete, quarenta e três, quarenta e sete. E você, seu carro precisa de um talento especial. Vem pro Alexandre e Diego Martelinho de Ouro. São trinta anos no mercado automotivo. Com a mais alta excelência em seus serviços de funilaria, pintura e Martelinho de Ouro. A primeira unidade para seguradora está na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes dois mil cento e vinte e para atendimento particular na Avenida São Paulo três mil e um. Ligue três dois três sete cinquenta e quatro quarenta e quatro ou acesse Alexandre Martelinho ponto com ponto BR. Oito horas quarenta minutos. Eu repito oito horas e quarenta minutos. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Granville Reserva Atlântica, mais apartamento por metro quadrado. É aqui. Acesse Granville Reserva Atlântica ponto com ponto BR e saiba mais. Muito bem, oito horas quarenta e um minutos nós estamos aqui recebendo hoje vereador Francisco França da Silva, vereador do Partido dos Trabalhadores, seu quinto mandato ligado à área de de transportes e a gente está discutindo um pouco, né? A visão de alguém que é do PT daquilo que está acontecendo, né? É inegável o o vereador que o PT eh errou com o mensalão e o petróleo. O senhor acha que o PT aprendeu essa lição que nesse governo nesse governo nós vamos ter situações eh eh mais positivas e evitando problemas que outrora aconteceram? Eu não tenho dúvida, eu acho que todo erro que você comete ele tem que servir como aprendizado e eu acho que o PT pagou muito caro por isso, nós tivemos inclusive o impeachment da presidente Dilma, eh meio que consequência de tudo isso e agora eu não tenho dúvida que o presidente Lula tá muito mais experiente, tá muito mais centrado e não deixará isso acontecer e ele já deixou claro, qualquer ministro. Agora, né? Ele tem o parlamento que o o ministro não atender parlamentar, tá fora, né? Ele foi muito claro isso, quer dizer, ele precisa do parlamento e ele ele fez uma uma avaliação correta, quer dizer, o o o legislativo, ele tem ele é mais importante do que o executivo. É verdade. Porque tudo passa pelo legislativo, então o governo que achar que vai governar sem sem o o legislativo, ele não governa e o Lula foi muito feliz quando ele disse os ministros atenda, mas não se envolvem em coisa errada que se envolver tá fora. Eu acho que o recado ali foi dado, eu acho que ali foi uma uma posição muito acertada o presidente Lula. Agora cabe aos ministros, cada um saber a sua responsabilidade e até onde vai. Agora espero que não aconteça, espero que nós tenhamos aí quatro anos de muito trabalho, de muita reconstrução do Brasil, de muitas boas relações internacionais pra que o nosso povo possa ter uma melhor qualidade de vida. Vereador, pra gente que é caminhando pro pro final desse nosso encontro, aliás, o senhor precisa vir mais aqui, sempre muito, é o que eu digo sempre, vereador França, muito sensato, eu fui secretário de relações institucionais e tive com ele uma uma troca institucional muito positiva, um respeito, a gente acabou se conhecendo e eu realmente tenho essa visão do vereador França, que aliás, seus aliados tem também. Eh, o senhor ficou bastante eh eh inquietado, eu não sei se é essa palavra, esta semana o prefeito Rodrigo Manga passou, foi a represa, eh, e falou uma série de coisas. Na sexta-feira nós recebemos eh da CBA eh um manifesto que de certa forma disse, ó, se chover muito mais nós vamos abrir mais e talvez até encha lá embaixo, mas nós não vamos deixar chegar ao limite aqui da da represa, mas eu acho que criou uma certa cortina de fumaça essa informação que não ficou eh muito clara e que passou a tá pouquinho clara na sexta-feira. O que que o senhor acha? Foi um problema de comunicação eh porque muitos dizem se o prefeito não vai ao misso eh se vai pode ser criticado, mas me parece que não é um problema de comunicação eh do prefeito nessa situação, até questionei ele, não é marketing, não poderia ter feito isso com uma uma situação mais mais tranquila, porque houve um alarme na população nesse sentido, né? Não, Francisco, na verdade, quando a gente pediu esse espaço, foi logo no no dia que aconteceu aquela no dia seguinte a live do prefeito Manga, porque ele criou um pânico na população de Sorocaba e Votorantim, totalmente desnecessário. Todos nós sabemos da lenda que existe em Sorocaba, que se um dia a represa estourar, ela vai até a praça com o meu Fernando Prestes. É, até uma catedral, né? É, quem quem de nós nunca escutamos isso? Nós somos velhos já sabemos, tá sobre cinquenta já sabe. Aí você pega o prefeito da cidade de Sorocaba, faz um alarme daquele, sabendo que não era verdade, eu sempre eu falo isso pra esse prefeito Manga, falei com ele, no depois daqui nos dois dias, falei, prefeito, mas nem você acredita no que você falou. Ali foi um factóide pra desvirtuar a atenção da sociedade por conta daquele problema do gaeco com a compra do prédio, ninguém tem dúvida daquilo, entendeu? Agora o prefeito tem que ter as responsabilidades. Eu não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, enquanto ele tava fazendo live lá, uma outra, um emissor de TV tava anunciando que o engenheiro lá denunciou e devolveu inclusive o dinheiro de propina que pegou pra mudar o laudo eh que o secretário dele mandaram fazer, não tô falando aqui que o Manga é responsável em tese, no final acredito que vai chegar nele porque o secretário faz, o prefeito é responsável, então ele ficou muito claro que foi uma situação pra tentar desvirtuar, só que você não desvirtua, uma notícia ruim é criando pânico na população, quer dizer, nós recebemos no gabinete, tenho certeza que todos os vereadores receberam, vocês aqui na imprensa com certeza receberam, as pessoas perguntando se era verdade, tava estourando e o que é pior, ele sequer conversou com a prefeita de Votorantim que seria a a mais interessada. Ela acabou fazendo inclusive uma live, né? Ela acabou desmentindo ele claramente, quer dizer, nós estamos falando uma represa que todos nós sonhamos com ela cheia, porque durante o abastecimento a represa tá com sessenta por cento da sua capacidade, se com sessenta por cento da sua capacidade ela já corria risco. De transbordamento? De transbordamento, quer dizer, não dá pra acreditar no negócio desse prefeito, mas ele tem que ser mais responsável. Eu assisti parte da... O senhor falou com ele? Eu falei com ele, eu falei, manga, mas nem você acredita nisso, entendeu? E aí ele desconversa, porque realmente nem ele acredita, ele sabe que não tinha risco nenhum, ele tentou criar um um movimento pra desvergurar. Eu até falei, eu falei até apenas um desenho, é a a CBA disse, ó, se chegar a tal nível da represa, nós vamos só abrir mais e se tiver que abrir mais em função de não transbordar, muito provavelmente no Rio aqui a Jusante vai inundar em determinadas regiões em Sorocaba. Isso eles deixaram claro. Sim, mas... Posteriormente. Mas a CBA sempre fez isso, sempre que a represa passou num determinado nível, ela sempre soltou, mas soltou com responsabilidade, entendeu? Nós não temos nenhuma... Você lembra do governo do Flávio Chaves, que ele pegou uma perua do do Toninho Pinto e subiu lá perto na marginal e tava cheio de água? Foi no dia que ele assumiu, na semana? Sim, sim, mas naquele momento a própria... Não tinha essa regulação com a CBA? Não tinha essa regulação tão rígida como tem agora, as próprias marginais. É, tinha pontos ali que o qualquer chuva já lagava, não era a questão da represa, hoje mudou muito, a realidade de Sorocaba mudou muito. Quer dizer, qualquer vazão controlada não vai trazer transtorno pra Sorocaba. O que traz transtorno pra Sorocaba é o rio Assoreado, é as margens todas cheias de mato que não foi limpo. Acho que isso o prefeito tem que fazer. Aí ele vem aqui na rádio e cita o que aconteceu em dezembro, que foi no córrego do Itanguá, lá na região do Itapemirim, que não tem nada a ver com a represa. Eu escutei, eu tava com o pé na lama, ele tava mesmo, mas é lá no córrego do Itapemirim, que não tem nada a ver com o Rio Sorocaba, nem com a a represa. Então, o que ele tem, o que o prefeito Mangue tem que fazer é começar a falar a verdade. Eu vi aqui, eu achei, eu fiquei assustado. É, tem uma, um prédio abandonado, que uma empresa que faliu, é lá, Rioja, não sei se você lembra dela, e agora uma empresa vai retomar as obras, ele disse que é a ação da prefeitura. Então, o prefeito tem que começar a governar. Eu falo o seguinte, o Mangue é meu amigo, eu nada contra a pessoa dele, ele convivemos bem na Câmara durante oito anos, tem uma boa relação com ele no dia a dia, mas ele precisa parar de ser vendedor da Vossete, ele precisa começar a entregar, ele precisa começar a entregar, porque até agora só vendeu. Eu já falei isso pra ele, ele precisa governar, ele precisa parar de fazer marketing. Olha, eu queria dizer o seguinte, pra quem tá ouvindo o vereador França falar, ele é muito delicado na ética, né? Você vê que ele tem acesso ao Manga, ele conversou com o Manga nessa, nesse momento que aconteceu, o Manga atendeu, ele ligou, né? É, é uma oposição inteligente, né? Não, eu falo o seguinte, mas não esbraveja nunca, nunca vê, mas só quando se for defender a Yara lá daquele ator pornô na Câmara lá, que é deputado e perdeu a eleição. E agora ela é eleitor do Lula, hein? Que mundo pequeno, né? Era, viu? Era do Bolsonaro, virou do Dória e agora é do Lula. Eleitor do Lula, até com o boné do Lula ele tá usando, então é realidade. Então, França, acho que o Manga precisa disso, entendeu? Eu tô preocupado. Eu vou falar com isso com ele na sexta-feira. Pode falar, quando ele fala da, cadê as quatorze mil casas que ele ia dar pro povo de Sorocaba? Não saiu, não foi sentado no tijolo. Provavelmente D, mas vai ser no final do governo, né? Mas como que ele vai construir quatorze mil unidades se ele não construiu nenhuma em dois anos? Eu, eu pedi pro meu pessoal ir lá na na área onde vai ser o primeiro empreendimento, só tá um pasto, as fotos tá aí, não foi sentado num tijolo até agora. E aí você fala, não vai construir trezentos e vinte apartamentos, mas subsidiado é só oitenta. Então não é trezentos e vinte, é oitenta que os outros, os outros. Serão vendidos. Serão vendidos pra quem tiver dinheiro pra comprar, então não é programa habitacional, entendeu? Nós temos as filas, eu falo muito da saúde, inclusive eu conversei com ele pessoalmente, isso é questão de saúde. Saúde de Sorocaba tá um caos. Você não acha que teve nenhum passo adiante daquilo que ele recebeu? Não. Não? Não. nós temos hoje filas, entendeu? De vesícula. Eu tenho aqui, nós temos uma fila pra cirurgia de vesícula e dados oficiais deles, cirurgia de de vesícula. Cirurgia de hernia mil trezentos e vinte e quatro pessoas na fila. Nós temos cirurgia de vesícula, mil trezentos e trinta e oito pessoas na fila. Aí você fala, ah, mas já tinha, tudo bem que já tinha, mas quando ele ganhou as eleições, prometendo acabar com isso no primeiro ano. É, a pedra não é do governo anterior, a pedra de quem o prefeito que assume. Nós temos, e você tá vendo eu falar isso hoje, eu fiquei dois anos praticamente calado na Câmara, porque eu entendo que quem ganha as eleições tem que ter um tempo pra pôr a casa em ordem. Só que se passaram dois anos e não resolveu. Nós recebemos nos gabinetes, pessoas ficando seis, sete, oito, dez dias internados nas UPAs, quando o limite é vinte e quatro, quarenta e oito horas no máximo, as pessoas tão morrendo nas UPAs, porque não tem leito suficiente, aí a culpa não é da Santa Casa, porque tem a regulação e não tem espaço. Eu sempre falei, um hospital só, pra uma cidade do tamanho de Sorocaba, é impossível, sempre defendi um hospital municipal, só que prometeu e tá lá, o terreno lá tá cheio de mata até agora, será que em dois anos aí ele fala, ah, mas a questão pública é totalmente diferente, eu sei que é, mas será que citações, PPP? Sim, mas dois anos e a obra sequer começou? Vai deixar pra começar no final desse ano, na boca da próxima eleição, pra dizer, eu preciso ser reeleito pra me terminar isso aqui? É isso que a sociedade precisa começar a entender, né? Não precisamos mudar a política, a política tem que ser, não tô aqui pra puxar sardinha, o que o presidente Lula tá fazendo, assumiu, começou o trabalho pra resolver os problemas, não tem que esperar, pensando na reeleição, eu acho que é isso que o Manga tá fazendo, entendeu? Eu acho que o Manga precisa, eu já falei isso pra ele, falo porque eu já falei isso pra ele, tem que parar de ser vendedor, já acho que já vendeu tudo que ele tinha que vender de marketing, agora tem que começar a entregar, agora entregar o que se não começou? Desafio a imprensa aqui, cê mandar seu pessoal lá no no jardim tropical, lá no jardim tropical, onde é a primeira área que foi inclusive sorteado, como é que você sorteia o negócio e ilude as pessoas se não nem começou a obra? Como é que se faz um negócio desse? Então é o marketing que passou da hora, acho que o Manga precisa pôr o pé no chão e começar a trabalhar de fato, parar de fazer só live, só só comentário. Muito bem, eu quero agradecer muito o vereador França, eu tenho certeza que em breve a gente vai estar aqui, vou citar muito o senhor na sexta-feira com o prefeito Manga e e importante, o senhor acaba tem que ter oposição, né? Temos um bom governo, avaliado pela população, bom governo, mas tem um outro olhar daquele que tem que fiscalizar, que é de outro partido, isto é democracia, que bom que todos podem falar e expressar a sua deseja e vontade. Muito obrigado, vereador. Por isso que nós somos contra a intervenção militar. Com certeza, eu sou contra. Como alguns crufos pedem, porque daí não tem liberdade, não teria liberdade pra ninguém. A gente não pode falar, né? Vai ter que dar receita de bolo. Café Excel, seu produto da padaria real, nós falamos com o vereador Francisco França da Silva, vereador da Câmara Municipal de Sorocaba, nós voltamos já.